A gente conversa com o Adair, que é irmão do Fernando, mas conhecido como Kinka, que é motorista, inclusive, de ônibus. Ele está sendo cruzado, ter tirado a vida do próprio vizinho hoje pela manhã em José de Freita. O que acontece é que meu irmão, esse rapaz já vinha em atrito com meu irmão há vários dias, porque a respeito de uma folhagem de banana lá, que meu irmão tocou fogo lá, eles tocaram fogo do lado dele lá, e ele teve que pegar a folhagem e jogar de volta lá para o vizinho, né? E ele não gostou disso e começou aquela inquisição, aquele problema, aquela confusão toda, né? E aí, há uns dias atrás, meu sobrinho brincando lá no cercado, ninguém sabe se foi ele, ninguém sabe afirmar se foi ele, mas, segundo a criança, relata que foi ele que jogou a pedra e acertou na cabeça do meu sobrinho, e aí a minha cunhada não sabia o que fazer, tirou direto para a delegacia, recebeu um boletim de ocorrência, e aí disso foi só gerando mais confusão. Isso já está com um tempo que vem se arrastando esse problema entre os dois, né? Isso, já vem uns dias já se arrastando sobre isso aí, e ele... Inclusive, vocês buscaram soluções? Já. Junto ao Conselho Tutelar e à delegacia? Essa semana mesmo, meu irmão já andou atrás, falou com o conselheiro, explicou a situação, que estava sob pressão, né? E a coisa só piorando, só piorando, e na manhã de hoje ele... Sim. Como foi o encontro dos dois? Meu irmão ia chegando, acho que tinha que fazer as compras, e quando chegou ele estava na frente da casa dele lá, e aí já partiu para a agressão, e entraram em luta corporal, e aconteceu no que aconteceu, né? Sim. A informação que aquela faca era pertencer a quem? Ao indivíduo que foi lá na casa do meu irmão. Sim. Inclusive, meu irmão, acho que saiu até lesionado mesmo, porque, segundo o relato da testemunha lá, ele saiu ferido também, né? Porque teve que tentar conter o rapaz lá e não teve isso, né? Acabou no que acabou nessa tragédia, né? Agora vamos desclarecer, para não deixar dúvida com relação às bananas, porque há informações que a morte seria motivada por conta de um carro de banana. Na verdade, a banana foi queimada, umas folhas, e o seu irmão tirou do lado dele e devolveu de volta. Isso. Na verdade, os pés de banana eram do vizinho lá do fundo, né? Sim. Do pai desse rapaz que chegou a falecer, né? Sim. E aí, ele e meu irmão, eles tocaram fogo nos pés de banana lá, e os pés de banana caíram os dois para dentro do terreno do meu irmão. Comemorado, e ele pegou e só fez retornar os pés de banana para lá. Isso gerou um problema. Aí já gerou uma confusão, e aí... Já tinha também outros, né? Problemas com relação às crianças. Não, e até esse momento não tinha ainda não, começou só foi aí, né? Sim. Aí daí foi...